Quero saudar a Mãe da Igreja com a paz do Senhor Jesus, amém? Glória a Deus! Essa igreja é uma igreja pentecostal, irmãos. Vamos aproveitar e pode dar glória a Deus. Aleluia! Quando nós damos glória a Deus, a glória é só que a glória desce, né? Nessa noite, com certeza, cada um de nós vamos ser renovado aqui com o Espírito Santo de Deus na nossa vida, né? Louvado seja Deus! Eu quero falar aqui alguns versículos da Palavra de Deus que está em Mateus, no capítulo 11, versículo 28 ao 30, que diz assim Vinde a mim todos que estais cansados e soube carregado o que vos aliviarei Tomai sobre vós o meu juco e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração e encontrai descanso para as vossas almas porque o meu juco é suave e o meu fardo é leve Meus amados irmãos, estas palavras foram do próprio Jesus Cristo no seu ministério terreno, né? Louvado seja Deus! No ministério terreno do Senhor Jesus, ele era profeta, né? Hoje ele é sacerdote, né? Ele está sentado ao lado do Pai, intercedendo por cada um de nós, né? Louvado seja Deus! Quando ele disse estas palavras, irmãos, ele estava em cima do monte das Oliveiras e ele olhou para baixo assim e viu tantas pessoas assim que se queriam um povo doente, um povo cansado, um povo abatido, né? Foi a hora que ele disse estas palavras, vinde a mim todos que estais cansados e subcarregados Louvado seja o nome do Senhor! Meus amados irmãos, tem tanta gente que está dessa maneira e às vezes fica procurando tanta coisa, né? Para ver se alivia uma depressão, alivia a enfermidade, os problemas, né? Mas, e às vezes paga tanto dinheiro, né? E o Senhor Jesus está de braços abertos, esperando por cada um de nós e é de graça, né? Ele não cobra nada, né? Para nos abençoar. Louvado seja Deus! Quando eu aceitei o Senhor Jesus, eu creio que eu tinha mais ou menos uns sete anos que eu tinha casado, né? Minha filha menor, minha filha, a primogênita, tinha cinco anos e ela tinha um problema de garganta que o médico estava só esperando assim ela pegar mais uma idadezinha para fazer uma cirurgia na garganta dela Irmãos, quase todo mês eu levava aquela criança para tomar uma injeção não sei que injeção que era, se ela ia estar seu e ela falava, pai, pai, não deixa não e assim, garrava comigo assim, sabe? Quando eu ia para o lado do posto de saúde ou para o lado do hospital ela já gritava, sabe? E sendo que a gente é cego, a gente não entende as coisas de Deus, né? E aí um dia a minha irmã aceitou a palavra, pregou para a minha esposa, né? A minha esposa foi para a igreja meu cunhado, a gente chegava na casa dele, o congelador cheio daquela bebida, né? E ali a minha irmã e a minha esposa ia para a igreja e eu ficava com ele ali bebendo, né? Mas depois eu fui cansando daquela vida e acabou que eu acompanhei ela para a igreja e eu aceitei a palavra e o pastor foi lá em casa, fez uma oração comigo mas eu chorava igual criança e não sabia porquê um homem do coração, em princípio, um pecador que não chora nem se tomar uma martelada no dedo e desmanchar em choro, né? Só pode ser o Espírito Santo de Deus que entrou na minha vida e fez uma transformação A minha filha, né? A Livinha, é graças pela misericórdia de Deus, não é por merecimento é pela misericórdia, não precisou mais de fazer cirurgia na garganta Naquela época, os pais da roupa tinham penteadeira que era cheio de remédio assim, a gente pegou os remédios, jogou tudo fora e os problemas de doença lá em casa, de enfermidade, acabou tudo pela bebida que eu fui criado sem pai e sem mãe desde pequeno, bebendo, então tinha muita gastrite, né? E o problema de estômago é que Jesus também passou a mão e curou tudo, né? Então, louvado seja Deus Já tenho aí, mais ou menos, acho que 26 anos servindo ao Senhor, né? Pela misericórdia, graças a Deus, né? O Senhor tem me abençoado, né? E eu agradeço a boa oportunidade em nome de Jesus Aleluia 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 Aleluia